Enfim, é uma luta árdua, aproveito também o ensino... Agora são 2 horas e 11 minutos, você está acompanhando direto do auditório José Alencar, uma audiência pública da Comissão de Educação. A comissão discute hoje as condições de trabalho e a carreira dos especialistas em educação básica aqui no Estado. Mesmo trabalhando juntos nas escolas, os especialistas têm uma carreira menor que a dos professores, não podem assumir a secretaria das escolas e mesmo quando substituem os diretores por até 30 dias, não têm direito à remuneração pelo cargo. Se você quiser continuar acompanhando esse debate, você pode acessar o nosso portal, que é o almg.gov.br ou então você pode acessar o YouTube da Assembleia Legislativa. A gente interrompeu a transmissão dessa audiência pública porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião ordinária desta quarta-feira. Reunião aberta pelo deputado Noraldino Júnior. Neste momento, a deputada Ione Pinheiro lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. O deputado Rafael Martins, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que o presidente determina seja feita a chamada para recomposição de coro. A chamada responde 53 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. A seguir, vêm à mesa e são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos deputados. Carlos Soares solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei nº 359-2023 seja apreciado em primeiro lugar. E Ulisses Gomes solicitando a inversão de pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei nº 2974-2021 seja apreciado em último lugar. Nesse passo, suscita a questão de ordem do deputado Arlen Santiago, prontamente respondida pela presidência. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 359-2023, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Coronel Sandro, e após questão de ordem suscitada pela deputada Lohana, o deputado doutor Jean Freire e a deputada Beatriz Serqueira. Após questão de ordem suscitada pelo deputado João Vítor Xavier, fazem uso de palavra para encaminhar a votação do projeto, os deputados Leleco Pimentel, Cristiano Silveira e Ricardo Campos, e as deputadas Ana Paula Siqueira e Chiara Biondini. Ato contínuo é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 359-2023, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Na sequência, o presidente registra presença nas galerias da senhora Rosângela Nascimento e do senhor Lúcio Lelis, vereadores do município de Cruzilha, e do senhor Max Vinícius Aguiar Martins, prefeito municipal de Serranópolis de Minas. Isto posto, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 3.258-2021, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 2.714-2021, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Coronel Sandro, após o que é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado. A seguir, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 2.974-2021, na forma do vencido em primeiro turno. Nesse passo, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Cássio Soares, Coronel Henrique e Ricardo Campos. Nesse passo, suscita a questão de ordem o deputado doutor Jean Freire, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Célio de Oliveira Gomes, educador do município de Itaúbim. Após a homenagem póstuma, fazem uso da palavra para declaração de votos os deputados doutor Jean Freire, Duarte Bechir e João Vítor Xavier. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, deputado Noraldino, demais nobres colegas desta casa e telespectadores da TV Assembleia. Amanhã é mais um dia importante aqui também na Assembleia, porque estaremos novamente, toda quinta-feira, primeira quinta-feira do mês, a nossa Feira da Agricultura Familiar. Amanhã, então, pessoal, não esquecer não, viu, gente? Começa às 8 da manhã, pode ir aqui no Saguão e também na parte baixa da praça, onde estaremos realizando mais uma feira, que agora tem um calendário fixo. Ou seja, foi um sucesso a primeira feira que nós fizemos. Nós já fazíamos nos outros anos, mas era anual. E agora é mensal esse nosso calendário. E, se Deus quiser, vamos transformá-lo no futuro, espero que até semanal. Foi um sucesso. Até às 3, 4 horas da tarde já não tinha mais nada para ser vendido, praticamente. Nossos feirantes aí com queijo, com doces, com muita coisa boa, graças a Deus, marcando aí esse espaço tão importante para os nossos produtores. Inclusive, amanhã, teremos também aí nessa parceria com o deputado Coronel Henrique, que é onde nós vamos falar também, é onde vai também estar bastante, é uma parte grande, onde vai também expor os derivados do weite, né, açuqueijo, né, Coronel? Então, se Deus quiser, amanhã. Vou te dar uma parte rápida, depois eu vou ter que entrar em outra área, mas com a parte do deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, reforçando o pedido de V. Exª, convidando. E amanhã é uma data especial, porque se trata do dia 1º de junho, é o Dia Internacional do Leite, aproveitaremos a Feira da Agricultura Familiar da Emater, onde a Emater irá priorizar aqueles produtos lácteos da agricultura familiar, e também convidando a todos para que, às 15 horas, iremos realizar uma audiência pública na Comissão de Agropecuária e Agroindústria com o tema Beba Mais Leite, um incentivo à produção leiteira, um incentivo ao consumo nesse nosso Estado, que é a maior bacia leiteira do país, Minas Gerais, sempre fazendo valer a sua qualidade e a sua produtividade leiteira. Então, reforçando aqui, parabenizando V. Exª pela iniciativa pioneira, desde há muito, trazendo para casa a Feira da Agricultura Familiar, e amanhã, no Dia Mundial do Leite, Beba Mais Leite, fica um convite para que todos possam comparecer na audiência pública, às 15 horas, quando lançaremos também a Frente Parlamentar em apoio ao produtor de leite no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Então, reforçando mais uma vez, a nossa feira começa amanhã novamente, às 8 da manhã, e, se Deus quiser, será um sucesso, esperamos todos vocês. Eu gostaria, inclusive, de estar presente durante a feira, mas amanhã também nós estaremos na cidade de Araguari, junto com o governador Romeu Zema, com o nosso deputado estadual de lá, o Raul, que é o nosso presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, aonde lançaremos também, na cidade de Araguari, a abertura da colheita do café em Minas Gerais, e no Brasil. Então, é um importante momento também da nossa cafeicultura, do nosso agro, do nosso produtor rural, esse produtor de café que faz a diferença no Estado e no mundo, porque a metade do café produzido no Brasil é produzido em Minas Gerais. Se nós fôssemos um país, nós seríamos o primeiro país, ou o Estado seria o primeiro país, se nós fôssemos um país, Minas Gerais, ou, às vezes, até o segundo. Ou seja, mais de 30 milhões de sacas de café produzidas pelos nossos mineiros, e vai ser lá em Araguari a abertura desse importante evento, da colheita do café em Minas Gerais, e o ano que vem será lá no nosso sul de Minas. Então, nós estaremos lá, junto com vários parlamentares também, e com toda a representatividade da cadeia do café em Minas Gerais e no Brasil. E eu gostaria também aqui de manifestar também a nossa ligação muito próxima com o SICOB Central Crede Minas. A Crede Minas, que tem aí uma história com várias, com diretorias importantes que fizeram brilhantes trabalhos, com o Eli Penido, o Alfeu Silva Mendes, o Alberto, o Geraldo Lula, da cidade de Guaxpé, e agora o presidente é o João Batista Bartome de Noronhas, do SICOB Crede Cafe. E tem lá uma diretoria importante também, que é o Carlos Maurício Mascareia Mota, o Sérvio Machado de Castro, o Elivelto, o Aldimar de Oliveira, o Francisco Costa Júnior, o Leonardo Lima de Hugo, lá na nossa São Sebastião do Paraíso, também o Luciano de Oliveira Cunha, o Reginaldo Dias Machado, também o Tiago Augusto Pereira Basile. E a diretoria executiva, esse grande amigo, o Elson Rocha Justino, o Jesus Ferreira de Carvalho e o Wagner Luiz da Silva. Quando se fala em cooperativismo de crédito, é um sucesso no Brasil e até no mundo, mas no Brasil realmente tem feito a diferença. E o SICOB Central Crede Minas é uma sociedade cooperativa que tem por objetivo a organização dos serviços econômicos, financeiros e assistenciais de 72 cooperativas de créditos afiliadas, formando o SICOB Sistema Crede Minas, que compõe, ao lado de outras 13 cooperativas centrais, com suas singulares e seus postos de atendimento, o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, o SICOB. Desde 1988, o SICOB Central Crede Minas atua com foco em efetuar descentralização financeira, a fiscalização e o assessoramento nas áreas de crédito, economia, tecnologia da informação, contabilidade, comunicação e marketing, controle de gestão de riscos, assessoria jurídica e captação profissional para atender as suas cooperativas afiliadas. As cooperativas afiliadas ao SICOB Central Crede Minas têm origem no agronegócio e apoiam o produtor rural mineiro em suas diferentes necessidades financeiras e, segundo a maior repassadora de crédito rural do Estado de Minas Gerais, com cerca de 20% do mercado. Mas não significa que ela está só diretamente no agro, não, porque hoje ela é de livre admissão, qualquer pessoa pode ser um associado da Crede Minas, do SICOB. Os cooperativistas de crédito, realmente, têm feito uma diferença muito grande. E há uma gama de muitos associados que não são até ligados ao agro. Patrocinam, e também têm os patrocínios, a Mega Leite, a exposição do Mangavarca Machador, o Médio de Minas Gerais, a Feira Aproxima, a Semana Internacional do Café, o Campeonato Mineiro de Futebol, entre outros. O SICOB Sistema Crede Minas, em números de março de 23. São 72 cooperativas singulares, filiadas, 803 agências, 1 milhão e 209 mil e 891 cooperados. 1 milhão e 209 mil e 891 cooperados. São 38 bilhões e 622, um ativo total em bilhões, é dinheiro com força. Mais também de 5 bilhões e 689 mil de patrimônio líquido. Mais de 20 bilhões e 800 de depósitos. Também mais de 21 bilhões de operações de crédito. E com resultado financeiro de mais de 1 bilhão e 18 milhões de reais. Ou seja, é um sistema realmente que funciona e se profissionalizou muito. No dia 21 de junho, o Sistema Central Crede Minas completa 35 anos. Parabéns à Crede Minas pelos seus 35 anos de sua fundação e celebra uma trajetória de promoção da inclusão financeira e desenvolvimento das comunidades onde está presente. A rede de atendimentos são 72 cooperativas singulares, 803 pontos de atendimentos e agências e 184 estão localizados no município assistido apenas pelo SICOB Sistema Crede Minas. O Sistema Crede Minas leva justiça financeira e prosperidade às famílias mineiras. Deputado Antônio Carlos Arantes, pedi a vossa excelência, só a licença, só para registrar aqui a presença dos alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Cefete Minas Gerais de Contagem. Sejam muito bem-vindos a essa Casa Legislativa. Sejam sempre muito bem-vindos aqui. Nós estamos aqui no discurso do nosso nobre colega, deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado. A interrupção foi muito bem-vinda, principalmente quando se fala de Cefete, porque aluno do Cefete normalmente sai muito preparado para o mercado de trabalho, porque hoje um dos grandes problemas do Brasil são os alunos, os jovens que formam e não têm nenhuma oportunidade de emprego, porque cada dia diminui os números de atividades no Brasil e no mundo. No Cefete, normalmente, o pessoal já sai com uma oportunidade e eu tiro o chapéu para vocês. Parabéns, irmão. O SICOB Sistema Credo Minas tem cerca de 10.085 empregados desenvolvendo profissionalmente os mineiros, gerando renda aos empregados e aos municípios mineiros. Em 2022, o Sistema Credo Minas atingiu R$ 4.479.000 de ganho social, acrescido de sobras o valor médio da economia cooperada por realizar operações financeiras. O SICOB Sistema Credo Minas, média de economia por cooperado, R$ 4.480 em dinheiro, revertido ao consumo das famílias e aplicação dos seus negócios. Nacionalmente, o SICOB foi a instituição financeira que mais possibilitou crédito a pequenos negócios durante a pandemia, segundo pesquisa do SEBRAE e da Fundação Getúlio Vargas. Na pandemia, o SICOB Sistema Credo Minas foi responsável pelo repasse de R$ 19,6 bilhões durante a pandemia, para salvar os negócios, salvar os empregos em crédito para os pequenos negócios. Na pandemia, o SICOB Sistema Credo Minas também doou mais de R$ 2,2 milhões para a unidade de saúde e instituição, sócios, assistentes sociais e famílias em situação de vulnerabilidade social. O Instituto SICOB atua fortemente para levar a educação financeira às comunidades. Nos três últimos anos, foram 3.344 ações de educação financeira voltadas para crianças, adolescentes e adultos, beneficiando 1.286 pessoas no Estado de Minas Gerais. Então, parabéns ao nosso SICOB Credo Minas. E para encerrar, falei só de coisa positiva, mas vou passar também agora uma parte ao deputado Bruno Henrique. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, cumprimentar aqui V. Exª, o presidente, todos aqueles que estão acompanhando a reunião. Deputado, eu pedi uma parte aqui na fala de V. Exª para dizer que o amor venceu. E eu quero que o pessoal da comunicação foque bem aqui no amor que venceu. Venceu o amor, venceu a democracia. A gente viu uma cena absurda de uma jornalista sendo agredida por um segurança do ditador Nicolás Maduro. Certamente, mais uma narrativa, o presidente Lula vai dizer. Agora, sabe por que o segurança se sentiu tranquilo de agredir uma jornalista? Porque isso na Venezuela é normal. Isso na Venezuela é qualquer dia da semana. Lá, eles prendem os jornalistas que se opõem ao governo. Eles colocam tanques de guerra contra a população que se manifesta. Eles matam a tiros os que ousam se manifestar contra essa ditadura sanguinária e genocida do ditador Nicolás Maduro. Agora, a gente lembra que na campanha, o TSE, democraticamente, proibiu que associássemos Lula a Maduro, que proibiu que associássemos Lula a Ortega. E agora, menos de seis meses de governo, está aqui o ditador sendo recebido com todas as honras de chefe de Estado. Agora, eu queria saber onde é que está o sindicato dos jornalistas. Eu queria saber onde é que estão as feministas, as deputadas feministas dessa casa que tanto dizem defender as mulheres para condenar a ação do ditador comunista. Cadê o mexeu com uma, mexeu com todas? Cadê o pessoal que espumava e sempre tinha alguma coisa a dizer quando o presidente Bolsonaro dava uma resposta mais ríspida para um jornalista, para dizer que era agressão a jornalistas, que dizia que era um absurdo, o ápice da agressão contra a imprensa, quando o Bolsonaro chamava uma jornalista de origem nipo-brasileira de japonesa, como se fosse uma ofensa se oriundo do Japão? Cadê essa turma para condenar a agressão praticada pelo segurança do amiguinho do Lula contra uma jornalista? Agora, esse pessoal se cala, se cala, porque eles sempre apoiaram esse tipo de conduta e, infelizmente, não tem vergonha nenhuma de apoiar. Então, infelizmente, deputado Antônio Carlos, eu estou começando a achar que não foi o amor que venceu, não. O que venceu foi a hipocrisia. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. E, fazendo cor as suas palavras, o deputado Bruno Engler na roça, quando vê um fato tão absurdo como esse, a gente sempre diz o seguinte, que é o fim da picada e temos que fechar para balanço. O Brasil está na hora de fechar para balanço e começar do zero, porque o que nós vimos ontem, o ditador da Venezuela que mata milhares de pessoas que expulsam de seus países. Inclusive, nós temos funcionários na nossa empresa que são venezuelanos, que era a classe média alta na Venezuela e que chegou aqui passando muitas dificuldades, chegou através da igreja. Então, é muito triste ver o Brasil receber um ditador, um Brasil que eles gostam de falar em democracia, mas recebe um ditador com honras militares e ver os nossos militares batendo continência para um ditador. É o fim da picada, temos que fechar para balanço e começar tudo de novo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Parabenizo pelas suas últimas colocações e pela sua utilização na tribuna e, com a palavra, deputado Caporezzo. Com a palavra, deputado Caporezzo. Na sua ausência, deputado Ricardo Campos. Na sua ausência, deputado Leleco Pimentel. Deputado Leleco Pimentel. Na sua ausência, deputado Cristiano Silveira. Na sua ausência, deputado Bruno Wengler. Na sua ausência, deputado Eduardo Azevedo. Com a palavra, deputado Eduardo Azevedo, passa a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes, sem antes resistir aqui, mencionar a presença do vereador Alexandre Brás, vereador da cidade de Frutal. Seja muito bem-vindo a essa casa. Passa a presidência ao deputado Antônio. Com a palavra, deputado Eduardo Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Prazer em estarmos aqui mais uma vez nessa tribuna. E eu vou começar fazendo coro às palavras do coronel Sandro durante o encaminhamento aqui nesta manhã, bem como do deputado que me antecedeu aqui na parte, o deputado Bruno Wengler. Onde nós estamos literalmente vendo o poste mijar no cachorro. A inversão de valores no Brasil era extrema. O Brasil teve a tristeza de, nessa semana, receber o ditador venezuelano, Nicolás Maduro. E o mais interessante que nos chama a atenção é que o Bruno falou aqui que, na época da campanha, o TSE nos proibiu de vincular Lula a Maduro. Mas as máscaras começam a cair, que muito antes de completar o primeiro semestre desse desgoverno, que mais uma vez está destruindo o Brasil, Nicolás Maduro, vem ao Brasil um ditador, assassino, procurado, recebido com honras militares. E o Lula é tão cara de pau, que o Lula chega até sem vergonha de dizer o seguinte, não, gente, isso é simplesmente narrativa. Narrativa, mas eu gosto muito de trabalhar com os números, porque os números não mentem. Então, vamos ver se realmente é narrativa. Porque, levando aqui, gente, um dado muito importante, que a vinda desse ditador ao Brasil foi repudiada até por presidentes sul-americanos que são de esquerda. Lula, você é um tremendo cara de pau, não existe narrativa. Será que contra esses números que eu vou apresentar, realmente existem narrativas? Estados Unidos oferecem recompensa de 15 milhões de dólares por Nicolás Maduro pelos crimes de narcotráfico e terrorismo internacional de corrupção. Serviço Secreto da Venezuela comete crimes contra a humanidade para reprimir oposição, afirma o relatório da ONU. Blindado da Guarda Nacional da Venezuela atropela manifestantes. Lá você não pode se opor ao governo. O governo ditador, ele manda os tanques de guerra para a rua e se você fizer manifestação contra esse governo, ele passa com o tanque de guerra por cima da população. Não para por aí. Venezuela, 96,2% da população vive na pobreza e 79,3% em situação de extrema pobreza. Sete milhões de venezuelanos deixaram o país. Então, seu cara de pau, Lula, isso aqui são narrativas ou são fatos nos quais você não consegue esconder? Mas o que mais nos chama a atenção é a tamanha hipocrisia que acontece. Como todos nós sabemos, como foi falado por mim anteriormente, desculpa, como foi falado aqui anteriormente pelo deputado Bruno Engel e de manhã pelo coronel Sandro, a segurança do GSI juntamente com a segurança do ditador, agrediram uma jornalista. Mas cadê os movimentos feministas? Cadê as deputadas feministas que falam mexeu com uma, mexeu com todas? Estão caladas. Se não fosse o coronel Sandro para usar essa tribuna aqui e escancarar essa pouca vergonha, teriam continuado calados. Então, aqui, sinta o nosso amor, a nossa democracia. Quando o Bruno Engel falou que o amor venceu, o amor não venceu, a hipocrisia venceu. O amor venceu foi há dois mil anos atrás quando Jesus deu a vida por nós. Porque fora isso aqui, não existe amor, existe hipocrisia. Se não fosse a coragem do coronel Sandro aqui na manhã escancarar a hipocrisia, ninguém, ninguém tinha levantado a voz para poder repudiar esse ato de agressão contra uma jornalista brasileira na visita do ditador Nicolás Maduro no nosso país. É tamanha a hipocrisia. Mas eu imagino como teria sido se fosse do outro lado. Se fosse pelas palavras, como o presidente Bolsonaro falava, ou se fosse durante o governo do presidente Bolsonaro. Ah, não. Eles já teriam feito uma grande manifestação, já teriam parado o país, já teriam parado tudo. Mas não, eles não têm coragem de fazer isso. Sabe por quê? Porque são simplesmente um movimento hipócrita. Deixa eu continuar falando aqui agora a respeito de um tema muito importante, porque amanhã, dia 1º de junho, é aniversário de Divinópolis. Divinópolis é a cidade onde eu nasci. Divinópolis é a cidade onde eu cresci, e aí eu tive a oportunidade também de poder criar os meus filhos. Nós sonhamos cada vez mais com uma Divinópolis melhor, com um Estado melhor e com um país melhor. Então, quero parabenizar a cidade de Divinópolis pelos seus 111 anos de história. Mas vou bem falar aqui que tem acontecido certas situações dentro do cenário de Divinópolis que têm nos preocupado e deixado a população muito triste. Na última semana, o grupo de investigação especial do Ministério Público, o GAECO, mais precisamente na quinta-feira, fez busca e apreensão na casa de dois vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis. Esses vereadores são suspeitos suspeitos de um esquema de corrupção para mudança de zoneamento dentro da cidade. Divinópolis parou no tempo. Divinópolis não cresce, Divinópolis está estagnada. Mas por que Divinópolis parou no tempo? Desde quando o prefeito da cidade, que é meu irmão Gleitson Azevedo, assumiu o compromisso com a cidade, ele assumiu o compromisso de desburocratizar Divinópolis, de começar a fazer com que a cidade voltasse a andar. Vários prefeitos passaram por ali e fizeram a sua história, mas o Gleitson tem feito a sua história dentro da cidade. E o Gleitson foi procurado por alguns empresários que se sentiram ameaçados, que se sentiram pressionados por essa máfia. Sabe por quê? Porque para poder aprovar qualquer mudança de zoneamento dentro da cidade, tinha que pagar propina para os vereadores. E o Gleitson, frente a esse absurdo, frente a essa denúncia, ele começou, sim, a constituir provas para poder entregar isso para o Ministério Público e acabar de quebrar essa máfia que travava a cidade. Desde que o Gleitson entrou para o governo da cidade, ele protocolou na Câmara Municipal a lei que muda o uso e ocupação de solo, bem como também está trabalhando pelo Código de Obras. Mas tem uma resistência tão grande em aprovar essa lei de desocupação de solo que, na época ainda, eu era vereador, tem mais de dois anos, estou falando mais de dois anos, que essa nova lei de desocupação de solo está engavetada na Câmara Municipal. Não colocam sequer boa vontade alguma em aprovar. E sabe por quê? Porque quando essa lei de uso e ocupação de solo, essa nova versão for aprovada, Divinópolis vai começar a crescer. Não vai mais precisar passar pela Câmara Municipal as mudanças de zoneamento e assim receber a propina. Mas não, para quem favorece a corrupção, é mais fácil engavetar a lei que vai desenvolver a cidade e continuar extorquindo os empresários. Continuar cobrando propina de empresário para poder mudar o seu zoneamento. Aí eu pergunto, qual é o empresário que vai querer investir numa cidade dessa? Nunca isso vai acontecer. O prefeito, preocupado com o desenvolvimento da cidade, constitui prova contra esse esquema mafioso. Entrega as provas para o Ministério Público. Seis meses de investigação, quando a corda arrebenta para o lado desses vereadores. O Ministério Público automaticamente institui o GAECO, e o GAECO faz busca e apreensão, afasta o vereador e afasta o presidente da Câmara da sua função como presidente. Porque existem fortes indícios ali. E depois eles vão para a rede social, vão para a imprensa para vitimizar, para poder falar que o meu irmão não poderia ter feito isso. Agora o prefeito iria prevaricar, vendo que existe um esquema de corrupção, extorsão dentro do município, ele vai ficar calado? Ele fez muito mais que sua obrigação. Ele foi para cima do sistema, coisa que os demais prefeitos, quando antecederam, não tiveram coragem de fazer. E o pior de tudo, quanto que a política divinopolitana tem sido podre, suja e imunda. Logo após passado isso, sabe o que eles fizeram? Protocolaram um pretexto, pedido de impeachment do meu irmão, que foi votado ontem. Mas sabe por que eles procuraram esse pedido de impeachment na Câmara Municipal? Porque eles querem encarar o prefeito que bate contra o sistema. É impressionante quando você se levanta contra o sistema. E hoje eu estou aqui para poder parabenizar os vereadores da Câmara Municipal que agiram de forma coerente e votaram contra esse impeachment politiqueiro. Então eu quero dizer para vocês aí, dessa turma, dessa velha política que está manchando a cidade de Vinópolis, acabou, acabou. O Ministério Público, o Judiciário, são instituições sérias. E vocês estão querendo tirar a credibilidade do trabalho deles, falando que houve intervenção política? Não houve intervenção política em momento algum. Respeita a atuação do GAECO, respeita a atuação dos promotores. Sabe por quê? A batata de vocês está assando. A casa de vocês caiu. Acabou. E eu parabenizo aos oito vereadores ontem que votaram pelo equipamento desse processo político para poder tentar cair um prefeito que se levantou contra a corrupção. Então amanhã, população de Divinópolis, a cidade completa 111 anos de história. E esses 111 anos de história que Divinópolis completa, eu convido vocês a se posicionarem do lado certo, do lado de um prefeito que é honesto, do lado de um prefeito que não tem nada a temer. Se tem uma coisa que meu pai ensinou para mim, que sou filho mais velho, para o Cleitinho e para o Gleis, que são gêmeos, é ser honesto. É ser honesto. Vocês nunca, nunca vão ver nós em escândalo de corrupção. Vocês podem nos chamar de TikTok, de barulhento, de YouTube, de o que vocês quiserem, mas se tem uma coisa que nós não vamos fazer, nós nunca vamos excepcionar a população de Divinópolis, a população de Minas Gerais. Sabe por quê? Porque nós temos princípios, nós temos valores e nós vamos combater essa corrupção. Amanhã é desfile em Divinópolis. Amanhã é comemoração da aniversidade da cidade. E eu conclamo a todo divinopolitano que fique do lado certo da verdade, que se posicione contra a corrupção. Tentaram caçar um prefeito que se levantou contra a corrupção. Tentaram caçar um prefeito que bateu de frente com o sistema que vem estorquindo os empresários há mais de 30 anos. Acabou. E eu não posso deixar de ser injusto aqui nesse momento de parabenizar, de tornar público os vereadores que votaram contra esse processo politiqueiro. Parabéns, vereador Diego Espino, Anderson da Academia, Roger Viegas, Josafá Anderson, Periquito Beleza, Ney Burger, Ana Paula do Quintino e Wesley Jarbas. O divinopolitano, tenho orgulho de ter votado em vocês, porque vocês se levantaram contra o sistema. E eu vou falar aqui para essa turma dessa mafia e para a turma desse sistema. Para vocês poderem continuar explorando divinópolis, continuar estorquindo empresário, travando o desenvolvimento da cidade, vocês vão ter que passar por cima da gente, porque nós entramos aqui é para poder fazer a diferença e para poder honrar os votos que nós tivemos. Muito obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Azevedo, com a palavra, deputado Arlen... Coronel Henrique? Coronel Henrique. Senhor presidente, deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, boa tarde. Senhores deputados, povo mineiro, prezado deputado Arlen Santiago, Vossa Excelência, abriu esse dia, nesse plenário, com uma questão de ordem, quando trouxe um fato ocorrido ontem em Brasília, quando um profissional brasileiro foi agredido, foi agredido fisicamente por um integrante de uma comitiva de segurança internacional. Muito se falou aqui sobre esse soco no peito de um jornalista, no caso, uma mulher jornalista. mas muito mais do que esse soco no peito, na calada da noite anteontem, o Brasil, que não permitia a entrada de um ditador no nosso território, recebeu, com honras de chefe de Estado, um ditador venezuelano. Isso é um verdadeiro soco na cara do povo brasileiro. Esse soco dói em todos nós. Dói em todos nós que estamos nessa casa do povo, essa casa das leis e essa casa da democracia. Temos números, não são narrativas. Ontem, num infeliz discurso frente a outros chefes de Estado, o presidente da República disse que a ditadura na Venezuela era uma simples narrativa. Foi de pronto contestado pelos presidentes do Uruguai e pelos presidentes do Chile, que no território brasileiro contestaram essa falácia produzida pelo nosso chefe do Executivo. Nós temos números impressionantes. Nós temos no Brasil há mais de um ano coordenado pelo Exército brasileiro a operação acolhida que acontece lá em Pacaraima, no estado de Roraima, que já recebeu mais de 400 mil venezuelanos no nosso território. População que foge da fome, população que foge da ditadura. E qual não é a nossa surpresa quando nos últimos quatro anos, no último governo federal, ouvíamos constantemente o presidente Jair Bolsonaro ser acusado de genocida, ser acusado de ditador, ser acusado de ameaçar a relação institucional entre os poderes. e o presidente sempre agiu dentro das quatro linhas da Constituição. E o atual presidente dá demonstrações muito claras que irá repetir as práticas que já executou quando esteve no poder, financiando ditaduras na América Latina, financiando ditaduras na África e esse gesto que eu repito aqui foi um soco na cara da população brasileira quando recebeu Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, sucessor do seu antigo amigo Chaves, com a proposta da criação da pátria grande sul-americana, com a proposta do socialismo sul-americano. Isso está completamente explícito. A população e as instituições devem estar de olhos abertos. Nosso deputado Antônio Carlos Arantes usou aqui uma expressão, isso é o fim da picada. Isso é muito mais do que o fim da picada. Isso se pronuncia como o início de diversas outras ações que estão em curso. Só não enxerga quem não quer. Às vezes nós dizemos que o pior cego é aquele que não quer ver. No simbolismo de uma agressão a um profissional, nós tivemos contextualizada a gravidade dessa atitude do governo federal. É muito grave quando imaginamos que com muito pouco tempo de governo, quando o executivo ainda não disse a que veio, quando o presidente demonstra que está completamente perdido, sem base no Congresso Nacional, fazendo viagens constantemente, tentando justificar uma aproximação internacional e dando verdadeiros vexames em outros países. Nós sabemos muito bem da importância das boas relações diplomáticas. Nós sabemos que nesse mundo de hoje ninguém vive sozinho, ninguém comercializa sozinho, ninguém traz desenvolvimento para o seu país sem boas parcerias comerciais, mas eu digo boas parcerias comerciais. Nós temos a Venezuela com uma dívida de seis bilhões, seis bilhões de reais com o Estado brasileiro. No mínimo, como um caloteiro contumaz, o presidente da Venezuela não deveria ser recebido, mas foi recebido. Nós temos demonstrações anteriores de ações do governo federal, do atual presidente, financiando ditadura cubana em detrimento do trabalho de médicos que eram obrigados a doar 90% do seu salário para financiamento da ditadura cubana. Bons ventos não se aviziam do nosso país. Essas atitudes só demonstram que nós, nós que estamos vigilantes, nós que estamos fazendo um papel de representar o povo de Minas Gerais nessa casa em que não podem calar a nossa voz. Resta-nos esse instrumento, esse instrumento da voz para que o povo de Minas Gerais saiba que estamos aqui sim vigilantes em todas as áreas, seja nas relações internacionais, seja especialmente numa área que é muito afeita ao meu mandato, que são as questões da nossa agropecuária. Nós temos visto constantemente em ações desse atual desgoverno ataques constantes ao produtor rural, ataques constantes ao nosso agronegócio. Por quê? Pelo simples fato do produtor rural, do agronegócio, ter se mostrado um apoiador, um simpatizante, um defensor das causas do candidato que foi derrotado na eleição presidencial. O nosso presidente da República de plantão deveria descer do palanque, deveria unir o Brasil, deveria evitar polêmicas como aquela que ontem, quando o ditador subiu a rampa do Palácio do Planalto, claramente, o presidente da República procurava tripudiar com aquelas imagens naqueles que ele derrotou na eleição presidencial. A campanha acabou. O momento é daqueles que mais precisam da ação do Estado. Estamos vendo no Congresso Nacional que o Congresso não está dando vida fácil para esse Executivo Central. Ontem, deputado Antônio Carlos Arantes, Vossa Excelência acompanhou como defensor que é do agronegócio, tivemos uma conquista histórica que foi a aprovação do marco temporal que limita e determina regras muito claras para a demarcação de terras indígenas. Isso é a defesa da propriedade privada. Pelas regras anteriormente expostas ou que a oposição e que a esquerda desejava, qualquer terra poderia ser ameaçada por um laudo antropológico falso que indicaria que ali há 200, 300, 400 anos atrás houve ali uma aldeia indígena. E nós sabemos que isso é muito difícil de se controlar quando o governo federal tem uma pauta ideológica nesse sentido. Então, ontem, uma conquista da Frente Parlamentar da Agropecuária do Congresso Nacional, nós garantimos a segurança jurídica para o produtor rural e também para a questão nas zonas urbanas, isso também se aplica. Nós não podemos permitir que discursos ideológicos, falsas práticas políticas ataquem aquele que deseja produzir. Para cada cinco pratos de comida produzidos no mundo hoje, um prato de comida é produzido no Brasil, é produzido por aquele que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, que é o nosso produtor rural. E o produtor rural, ele é um só. Nós iremos sempre olhar para aqueles que mais precisam da agricultura familiar, mas todos os produtores rurais enfrentam as mesmas agruras, enfrentam a falta de chuva, enfrentam excesso de sol, enfrentam pragas na agricultura. E nós não devemos ter nesse homem, que hoje dá o sustentáculo da nossa balança comercial e que também coloca comida de qualidade em quantidade suficiente na mesa do brasileiro, ele jamais poderá ser utilizado como massa de manobra para ser atacado por um governo que ataca essa parcela da sociedade pelo simples fato de não ter tido dela o apoio nas urnas. A democracia é isso, fechadas as urnas, vamos partir pensando no povo, pensando nas melhores práticas para que a nossa população não seja prejudicada. Eu busco sempre o caminho do diálogo, o caminho do consenso. Nós tivemos uma vitória do povo mineiro hoje nessa casa com a manutenção da Fundação Educacional Caio Martins. A FUCAM possui na sua origem um simbolismo todo próprio, quando em 1948 um militar com toda a sua formação baseada nos princípios e nos valores da disciplina do patriotismo do respeito à família junto com a sua esposa professora Márcia criaram lá na fazenda da Polícia Militar na época em Esmeraldas a Granja Caio Martins o primeiro núcleo que levou para lá crianças em vulnerabilidade social para serem educadas pautadas nos princípios da disciplina da hierarquia do respeito a Deus respeito à pátria e respeito à família 75 anos depois a Casa do Povo de Minas Gerais garante garante a manutenção do CNPJ garante a presença da sua organização do seu patrimônio e o Coronel Almeida certamente hoje onde estiver está orgulhoso das ações desse Parlamento Mineiro da qual o Coronel Almeida foi integrante também como deputado estadual e sabendo que Caio Martins patrono dos escoteiros do Brasil ele contextualiza na sua figura a figura de um jovem a figura de um adolescente que usando o seu uniforme de escoteiro deu a sua própria vida para socorrer outros durante um acidente ferroviário senhor presidente eu já comunico a vossa excelência que entrei com um projeto de lei no próximo dia 13 de julho Caio Martins completaria 100 anos 13 de julho de 1923 é o nascimento de Caio Martins e em virtude do centenário de Caio Martins apresenta um projeto de lei para a criação da medalha Caio Martins para que possamos marcar essa vitória da Assembleia Legislativa de Minas Gerais nessa data marcante em que se comemora 100 anos do nascimento desse jovem que empresta a essa fundação o seu nome e esse jovem que também está presente no panteão dos heróis da pátria pelos seus exemplos de bravura demonstrados quando perdeu a sua vida portanto levo já a apreciação dessa mesa diretora para que possamos aprovar a tempo esse projeto de lei para que possa ser regulamentado pelo governador de estado e que a medalha Caio Martins a partir do centenário do nascimento desse jovem possa simbolizar e possa ser entregue a todos aqueles que cultuam uma educação cívica de qualidade que cultuam os valores da nossa pátria muito importante que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais tenha preservado no nosso território a fundação Caio Martins que tem como lema Deus pátria família e liberdade muito obrigado devolvo a palavra muito obrigado deputado coronel Henrico a palavra deputado Armin Santiago mineiros e mineiras deputados deputadas estamos aí hoje vivendo um dia bastante complicado foi aprovado na comissão de relações exteriores da Câmara cujo presidente é o deputado Alexandre Barbosa uma moção de repúdio pela visita do ditador genocida que compactua com prisão de opositores que quer calar a boca das pessoas e que como dizem alguns mastiga até a língua dos opositores Nicolás Maduro ele realmente já colocou mais de 400 mil venezuelanos para sair de lá na pobreza total o exército brasileiro teve que montar uma estrutura para receber os irmãos venezuelanos porque o povo às vezes não tem culpa é enganado por pessoas que assumem o governo com vontade de apoiar ditadores e de ser ditadores e o Nicolás Maduro é um ditador genocida assassino que compactua com estupros inclusive uma juíza que se opôs a ele conforme está no site terra brasiles essa juíza foi presa estuprada e já teve alguns abortos na cadeia é essa turma que vem aqui para que a esquerda brasileira para que o mandatário do país passe pano para que ele possa passar e vir aqui e qual o motivo da vinda do Nicolás Maduro provavelmente para poder organizar o calote que vai estar aumentando na questão da Venezuela também hoje ouvi uma nova opção de financiamento dessas ditaduras e de países que já não pagam o Brasil empréstimos antigos iria ser emprestado um dinheiro pela China para esses países com aval dos brasileiros para que a gente então venha pagar deputado Arantes aí os empréstimos que a Argentina vai tomar e outras coisas mais então além disso em terra brasileira a gente vê uma mulher chamada Delis Ortiz jornalista de muitos anos que conhece os meandros do poder ser atacada com as pessoas da comitiva desse ditador Nicolás Maduro agredida fisicamente gente realmente os absurdos estão aí vem aí uma comitiva de um ditador assassino que está fazendo seu povo sofrer vir aqui e atacar uma mulher jornalista entrei com requerimento aqui hoje para que a gente possa fazer essa moção de repúdio e simplesmente as pessoas que quiserem votar vão votar para defender a Delis Ortiz outras não vão querer votar porque a defesa é seletiva aqui mesmo nessa casa nós vimos uma deputada que realmente foi questionada na questão do seu mandato e enquanto ela se defendia nós não vimos aqui a casa como um todo lutar para poder defender o mandato dela mas felizmente ela soube ser valente em cima dos seus 21 anos de idade e ganhar em todas as instâncias da justiça e preservar o seu mandato e com certeza fazer um grande mandato nessa casa que é a deputada Chiara Biondini mas vou falar aqui a respeito do dia primeiro de junho onde vários vários municípios estarão comemorando seu aniversário um deles é a cidade de Pirapora aonde estarei indo agora à noite para amanhã cedo participar do artiamento da bandeira de um desfile da população junto com o prefeito Alex César a vice-prefeita Ana Maria Burli e comemorar a quantidade infindável de muitas obras que estão sendo feitas naquela cidade muitas muitas ruas sendo asfaltadas postos de saúde sendo terminados e a cidade voltou a ser um canteiro de obras é um canteiro de obras e uma coisa interessante é que uma prefeitura que faz as coisas com honestidade então além disso nós estamos vendo a construção de uma tão sonhada oncologia lá naquela cidade no hospital de lá da cidade esse hospital ele está recebendo uma quantidade grande de equipamentos enviados a nosso pedido e de outros deputados e que o governador Zema está atendendo mas amanhã o prefeito pode comemorar um pouco mais e a população porque o governador Zema depositou na segunda-feira 2 milhões 738 mil reais para ser usado na compra de ônibus vans para a questão do transporte escolar e também e também vai já está colocado à disposição da prefeitura a questão de quase 5 milhões de reais e os projetos estão sendo analisados para a construção de uma nova escola estadual que tem muita necessidade e que vai ser feita numa parceria do governo do estado através do Romeu Zema através do secretário de educação Igor Avorenga e da prefeitura que será responsável pela licitação e pela construção aí dessa grande obra a questão da oncologia já teve recursos de emendas mandados por nós a participação intensa da prefeitura e agora também temos a perspectiva de mais 2 milhões de reais para essa oncologia um milhão de reais que poderá ser mandado pelo senador presidente do congresso Rodrigo Pacheco e também mais um milhão pelo senador Carlos Viana estamos vendo aí que com o governo do Zema muitas cidades estão tendo uma quantidade enorme de obras inclusive agora a Copasa vai estar assumindo várias outras obras a Copasa que estava aí há muitos e muitos anos sem cumprir com os seus objetivos ela então tem tido uma nova postura porque ela ficou por exemplo 10 anos sem cumprir a água de Bom Jesus da Vereda lá em Ibiaí e nós tivemos que entrar no Ministério Público e aí depois do Ministério Público nós então conseguimos que a Copasa terminasse essa obra e agora o governador Zema está lançando um programa de atendimento de muitas comunidades que precisam de água de boa qualidade em mais de 298 milhões de reais e nesses 298 milhões de reais 130 cidades sendo atendidas e mais de 330 comunidades então nós estamos vendo que Minas Gerais que chegou aí à beira do caos alguns anos atrás com pagamentos atrasados sem comprar até merenda escolar Minas Gerais chega agora a ir colocando paulatinamente as contas em dia são muitos bilhões de reais da questão da saúde para as prefeituras e para a questão dos hospitais e também nós estamos vendo a questão do governador Zema que com todas essas contas para pagar coloca agora um aumento de quase 12,9% para o pessoal da educação e com isso o piso salarial em Minas Gerais será pago para o pessoal da educação muitos questionamentos podia ser mais podia ser mais podia mas pode ser mais e também não pagar como era no tempo do pimentel essa questão aí do que o governador Zema tem feito ela tem impactado muitos municípios e uma questão extremamente relevante é a questão da geração de emprego e renda lá na cidade de Salinas mesmo onde nosso prefeito Quincas tem feito aí um brilhante trabalho onde junto com o governador Zema está construindo muitas escolas muitas creches melhorando o transporte escolar a qualidade da educação tem tido um substancial crescimento além disso tudo nós estamos vendo o nosso prefeito Quincas numa parceria com a FIENG agora estar preparando na área de costura a possibilidade de geração de quase 500 a 600 empregos diretos aguardando aí só a questão de liberação dele do terreno para construção e grandes empresas então fazer a contratação de pessoas para fazer costura e gerar renda e emprego mas além disso o governador Zema o secretário de governo Igor Eto o vice-governador Matheus o Fernando Passalho também em Nova York conseguiram empresas que vão lá explorar os nossos minérios e gerar renda e gerar emprego então uma empresa que vai olhar e retirar o lítio de debaixo da terra ela vai investir 600 milhões de reais em salinas assim como a Sigma já está investindo na região de Araçuaí e também na região da de Itinga então são muitos empregos que serão gerados e nós agora vamos trabalhar duro com o governador Zema para que a gente possa além dessa extração minerária a gente também avançar em aproveitar uma parte desse lítio lá na nossa querida região do norte de Minas na divisa principalmente com a questão do Vale de Quintionha além disso nós estamos também negociando com o governador Zema o projeto ele já mandou fazer e ficou pronto da possibilidade de restauração da MG 496 que vai compor a rota do silício Minas Gerais é um grande produtor do silício e Pirapora Vaza da Palma são grandes produtores e passa aí nessa estrada essa estrada que também exporta muita fruta e atração de muitas empresas hoje está se vivendo uma possibilidade de praticamente um pleno emprego na cidade de Vaza da Palma com energia solar com a questão da Rotave ter voltado a funcionar estar pagando quase 60 milhões de reais de débitos trabalhistas para quando a empresa quebrou e fechou e também gerando ICMS gerando novos empregos mais de 300 empregos e agora se preparando para colocar o terceiro forno em atividade e gerar aí mais quase 400 empregos diretos e muitos indiretos além da questão da energia solar que realmente tem tomado conta aí de Minas Gerais que hoje já é o maior produtor de energia solar do Brasil e principalmente na cidade de Pirapora Vaza da Palma vai chegar a Laçance Janaúba e tantas outras cidades Capitão Enéas então encerro aqui a nossa fala colocando e agradecendo o trabalho sério que está sendo feito pela equipe do nosso governador Zema e também do vice-governador Matheus e parabenizar a grande maioria dos secretários e o secretário Igor Eto com quem essa Assembleia tem um maior relacionamento e que entende as agruras dos prefeitos dos municípios e levam para o governador Zema que dentro da nossa possibilidade ele vai fazer esse entendimento e estamos agora preparando um requerimento para mandar para o ministro da fazenda o Haddad para que já que ele repactua a longo prazo sem pagamento a questão do ditador Nicolas Maduro que ele também faça uma boa proposta para rolar essa dívida de Minas Gerais e consiga colocar juros menores que sejam possíveis de serem pagos por Minas Gerais sem fazer com que essa Minas Gerais se assemelhe à Venezuela com o desemprego e com o sofrimento do nosso povo Obrigado Arantes Muito obrigado deputado Armin Santiago a palavra Bebeco Pimentel a palavra deputado Bebeco Pimentel na sua ausência e não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fala da ordem compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de parecer requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião Requerimento a ser submetido a votação Requerimento número 200028 2023 Deputado Sargento Rodrigues solicita seja o projeto de ver número 767 2023 distribuída à comissão de administração pública para aparecer Em votação o requerimento As deputadas e as deputadas que o aprovam e permaneçam como se encontram Está aprovado Parecer de redação final do projeto de lei número 359 2023 Governador do Estado Em discussão o parecer com a palavra em votação o parecer As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Parecer de redação final do projeto de lei número 2974 2021 Deputado Virgílio Guimarães Em discussão o parecer Não há oradores escritos Encerra a discussão Em votação o parecer As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Parecer de redação final do projeto de lei número 3258 2021 Deputado Rafael Martins Em discussão o parecer Não há oradores escritos Encerra a discussão Em votação o parecer Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram Aprovado A presidência nos termos do parágrafo 2 do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei número 677 2023 do deputado professor Cleito ao projeto de lei número 810 2023 do governador de estado que guardaram guardarem por guardarem semelhança entre si por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do estado A presidência informa ao plenário que o projeto de lei número 729 de 2022 do governador de estado que dispõe sobre diretrizes para a evaporação e execução da via orçamentária para o exercício de 2024 foi publicado no diário do legislativo do dia 20 de maio de 2023 A presidência informa ainda que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas ao projeto na fiscalização financeira teve início no dia 23 de maio de 2023 e será encerrado no dia 12 de junho de 2023 A presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei número 321 de 2023 do deputado Avencarna Silveira Júnior ao projeto de lei número 3583 2016 do deputado Velho Portela por guardarem semelhanças entre si comunicação das comissões de administração pública e pecuária e de adição dos municipais de defesa dos consumidores do direito da mulher do direito da pessoa com deficiência de desenvolvimento econômico de educação de esporte fiscalização financeira meio ambiente participação popular de prevenção e combate às drogas de segurança pública do trabalho e transporte informando que os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre gestão do governo estadual nos termos do artigo 154 da Constituição do Estado e o tema ser submetido a acompanhamento intensivo por cada comissão no âmbito do projeto de assembleia fiscaliza tema em foco no BN 2023 e 2024 nos termos de liberação de 2783 de 27 de janeiro de 2022 comunicações das comissões de minas e energia de saúde extraordinária acompanhamento do acordo Mariana extraordinária de prevenção e enfrentamento ao câncer extraordinária de proteção dos animais informando os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do governo estadual nos termos do artigo 54 da Constituição do Estado a presidência informa que foram aprovados conclusivamente os termos parágrafos do artigo 103 do regimento interno os regimentos números 1837 a 1841 1845 a 1851 1855 de 2023 da Comissão de Saúde 1856 de 2023 da Comissão de Fiscalização e Financiera 1859 e 1861 da Comissão de Transporte 1865 1882 a 1884 da Comissão de Ações Municipais 1888 a 1890 1894 1896 a 1898 1900 a 1902 1996 a 1999 a 1993 da Comissão de Segurança Pública 1904 a 1908 1910 a 1903 a 2025 da Comissão de Educação 1914 1944 a 1945 1949 1952 1954 1956 1957 1959 1962 1964 1965 e 1969 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos 1915 e 1917 de 2023 da Comissão de Meio Ambiente 1919 1920 e 1923 de 2023 da Comissão de Cultura 1972 de 2023 da Comissão de Água Pecuária 1965 1976 1981 1983 a 1986 1990 e 1990 e 1993 da Comissão de Administração Público publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno As Comissões Permanentes comunicam a apreciação conclusiva das matérias das seguintes reuniões Comissão de Saúde de Direitos da Mulher reuniões ordinárias de 23 de 5 de 2023 Comissão de Esporte reuniões extraordinárias de 23 de 5 de 2023 Comissão de Educação de Minas e Energia de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor de Cultura e de Agropecuária reuniões ordinárias de 24 de 5 de 2023 Comissão de Segurança Pública reunião ordinária de 30 de 5 de 2023 Comissão de Administração Pública reunião ordinária de 23 de 5 reunião extraordinária de 30 de 5 de 2023 e Comissão de Meio Ambiente reunião extraordinária reunião ordinária de 31 de 5 de 2023 Ciente Publique-se Requerimentos dos sujeitos de espalho do Presidente Requerimento de 1831 de 2023 Deputado Tiago Costa solicitando desequivamento do projeto de lei nº 3.061 de 2021 A Presidência defere o requerimento em conformidade com o deciso 32 do artigo 232 do Regimento Interno Regimento 1974 de 2023 Deputado Fabio Rear solicitando a retirada e tramitação do projeto de lei nº 4.943 de 2018 que aguarda para assistir em comissão A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno Requerimento nº 643 de 2023 Deputado Ana Paula Siqueira e outros que requerem convocações de reunião especial para homenagear o Instituto Galo Iniciativa com formato pioneiro no futebol brasileiro pelo evangente trabalho em defesa do patroconismo das mulheres no combate à violência A Presidência defere o requerimento de conformidade com o artigo 21º do artigo 232 do regimento interno Requerimento nº 1.809 de 2023 do deputado Eduardo Azevedo solicitando que seja o projeto de lei nº 554 de 2023 de sua autoria desanexado por edu nº 1.666 do deputado Luiz por não guardar esse mesmo entre si A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo oitavo não 13º do artigo 232 combinado com o parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno A Presidência tendo em vista referimento nesta reunião de requerimentos nº 1.809 de 2023 solicitando a desanuxação do projeto de lei nº 554 de 2023 do projeto de lei nº 1.766 de 2015 encaminha o projeto de lei nº 554 2023 da Comissão de Justiça Desenvolvimento Econômico e Fiscalização Financeira para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno A Presidência desce à reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 1º de junho às 14h com a hora do dia a ser publicada Foi desconvocada a reunião extraordinária e prevista para hoje às 18h Levanta-se a reunião Agora são 3h25 minutos todos Tchau.